Bom, quem quiser pode cantar junto também. Então, mais ou menos assim. Vou tocar até um... Vou fazer só uma pequena amostra aí, vocês vão saber que melodia é essa. Amém. 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 Entra, apaixonados! He, he! Tá aí! O maravilhoso Pink Floyd, David Gilmore, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright. O maravilhoso Richelieu Henrique, que também é o nome do álbum, lançado em 1975. Na verdade é o... Aumentou, né? Que foi o primeiro integrante. O Sid Barrett. Diz que, conceitualmente, é homenageado a ele. Todas as cinco files são... Todas as cinco files são homenageadas a esse cara aí. Sid Barrett.